Turma da Mônica Jovem, dê aquele like, compartilha esse vídeo e não deixe de se inscrever. Bora pro vídeo? A historinha de hoje é Tina em Fim de Namoro Tina liga o computador, iniciando o computador Documentos, fotos e textos, fotos de Fabinho Deseja excluir, sim ou não, excluindo fotos E-mail da Tina, remetente, assunto de Fabinho Deseja excluir todos os e-mails de Fabinho, sim ou não? E-mails de Fabinho sendo excluídos Orkut Cucci Deseja excluir o perfil do Fabinho, sim ou não? Oi, Fabinho Oi Tina, eu queria pedir desculpas Foi o grosso e... Depois... Então tá, que vejo as oito Beijo Oi Rolo Você pode me ajudar a recuperar uns arquivos que eu deletei? Ah, uns e-mails, umas fotos Onde eu vou? Disco C ou disco D? Não tô encontrando Tchau Tchau Tchau, tchau.